Olha pessoal, realizamos a inclusão de mais de mil jovens em Macapá que conhecerem através da aula inaugural as metodologias do programa Amapá Jovem a finalidade e o conceito do programa e estarão ao longo do ano de 2020 envolvidos nas ações de cursos livres, oficinas, atividades pedagógicas tudo aquilo que o Amapá Jovem proporciona para a nossa juventude Aproveitamos o momento para desejar boas-vindas aos nossos jovens